Oi, oi meninas, oi, oi meninos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, sim gente, hoje o vídeo é o vídeo que é o vídeo que vídeo É que o vídeo de hoje gente, é a gente, como a gente se conheceu, é assim, a gente se conheceu No segundo dia que eu tava aqui nessa casa, ela me viu lá numa loja que tem aqui perto Ela me viu numa loja aqui perto, aí a gente começou a se falar lá na loja mesmo Aí a gente ficou se falando, aí quando a gente terminou de comprar a coisa que a gente ia comprar lá, a gente brincou Aí gente, no dia que teve hambúrguer aqui em casa, ela comeu dois, mas o segundo ela não aguentou, ela deu pra mim Gente, ela saiu mais ou menos daqui 10 horas ou 11 horas Aí gente, foi muito divertido a gente 10 horas Foi 10 horas Foi 10 horas que eu saí daqui Porque a mãe dela chamou ela, porque ela já ia dormir Aí gente, antes de ter o dia do hambúrguer aqui em casa, a gente assistiu Moana duas vezes Mas metade do filme ela não assistiu E a minha irmã não tá aqui porque ela está viajando Aí a minha irmã não veio, ela não está aqui porque ela está viajando lá pra queimada E aí gente, ela só vai voltar daqui a 7 dias e eu vou depois Gente, então Ela tá falando a fala da minha irmã porque ela não tá aqui como eu falei E eu já cheguei lá da minha amiga Beatriz Nesse sábado eu vou passar 3 semanas lá Eu acho, né, porque eu vou passar 2 Porque a nossa amiga gorda, baleia assassina vai ficar lá Vai ficar lá 3 semanas e ela quer que a gente só fique 2 Ela pensa que é nossa mãe pra mandar a minha vitória Gente, aí gente, pra quem você está assistindo aí A meta de likes pra esse vídeo é 5 mil likes Ô gente, tô mentindo 100 mil likes E se vocês querem assistir, vem com a gente Gente, chegamos A gente A gente acabou de chegar lá da festa junina E eu vou postar um vídeo do dia que eu Eu vou postar um vídeo como eu dancei e quando A gente dançamos desde A gente tem o mesmo... 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 Ela tem 8 e eu tenho 8 É E a gente... A gente, tipo assim... A gente virou melhores amigas aqui do bairro, né? É Aí, gente, deixa eu te falar uma coisa Ela é do mesmo ano que eu Só que ela faz 3º ano B e eu faço 3º ano A Olha, ela faz 3º ano B e eu faço 3º ano B também Gente, ela tava muito linda Ela é de tarde e eu sou de lá Tá, não, ele foi pra lá Aí, gente Aí a gente se conheceu e tal E foi muito legal, assim Agora a gente vai fazer um vídeo de compras De compras É Qualquer dia a DJ vai fazer um vídeo de compras pra vocês E amanhã a gente vai gravar outro vídeo pra vocês Então, bora lá Nossa rotina da manhã e da tarde, né? Então, para pegar o dia do meio, desligue aí, né? Gente, a gente vai lá na casa da minha amiga Caetane Agora a gente já se acordou Então, bora Não, vai A família quer se acordar Não, mulher Cadê outro vídeo? Gente Gente, desculpinha A minha amiga, ela é doida mesmo, assim Gente, ela é como irmã pra mim Que eu conheço ela há muito tempo Antes Às vezes eu levava ela Gente Gente Ai quase todo dia Eu ia levar ela Ai às vezes A mãe dela levava nós Um dia A minha mãe ficou A minha mãe não sabia Que a mãe dela ia me buscar Minha mãe foi de carro Lá pra escola Ia me buscar Mas eu já tinha vindo com a mãe dela E a gente Diz que parece uma irmã, né? Diz que parece uma irmã Gente, olha A minha mãe fez Transboxeadora Pra eu ir Tá mostrando? Transboxeadora Pra eu ir E a mãe dela fez Essas trancinhas Olha Olha a liga, gente É de Duas em um Três em um E gente A gente se ama Muito Mas a gente briga, tá gente? A gente às vezes Vai na padaria Juntas A gente vai no mercado Juntas, né? A gente Gente Ela tava brincando No começo do vídeo Ela não tem oito anos Ela tem seis anos Ela é do primeiro ano Gente, ela tá mexendo aqui Na água de luz Não sei lá a coisa Deixa eu ver Papel de luz Acho que é papel de água Papel d'água Deixa eu ver Ela tá mexendo No papel d'água Deixa eu ver Tá em 2017 É 2017 Cadê data? Setembro de 15 Gente A gente Ia Ali no meu vô Mas a gente não vai mais Eu ia levar vocês Mas a gente não vai A gente vai agora Na casa dela Eu não sei Amanhã, gente Ela vai vir pra cá À 11 horas Pra gente gravar A rotina da manhã Da tarde e da noite Olha A rotina da manhã E da tarde E ela vai trazer As roupas dela Pra ela ficar Roupas Que eu falei Roupas Pra ela tomar banho Aqui, né? Pra gente ficar brincando E assistir um pouquinho Mais E gente Essa foi a nossa história De como a gente Conheceu De como a gente é Né? Assim E se vocês gostarem Muito Se inscreva E tal Né? Né? E a gente A gente ama muito vocês E tchau, tchau Beijo doce Beijo no coração E tchau, tchau 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 Obrigado.